A VisionSat lança mais uma super promoção pra você que tá ligado no Shop TV. Agora, o que era bom ficou melhor ainda, porque num pacote especial você adquire a assinatura da Claro TV, também a assinatura da Claro Fone e muito mais, internet 3G Max por apenas R$ 97,90. É o pacote combo 3 em 1 com preço diferenciado pra você que tá assistindo o Shop TV. Olha que bacana, você vai ter TV por assinatura, telefonia Claro Fixa e, além disso, também internet 3G Max por apenas R$ 97,90. É 3 em 1, um super sucesso, a melhor programação de TV, com certeza você encontra na Claro TV. E agora, toda a facilidade da telefonia fixa e, além disso, serviços de internet. Aproveite e ligue agora no 34220173, adquira o seu pacote combo 3 serviços em 1 só, por um preço bem especial, por apenas R$ 97,90. Garanta já, através da VisionSat, a sua revenda Claro pra Giparaná e região. VisionSat, Avenida Brasil, entre T7 e T8, aguardando por você. VisionSat, Avenida Brasil, entre T7 e T8, aguardando por você.